Minha viola de pinho guarda todo o meu tormento Hoje nada me consola, minha vida é um sofrimento Eu não sei o dia que acaba este meu padecimento Eu escrevi o teu nome no braço desta viola Escrevi no coração um coração que te adora Morena, você não lembra deste bem que ainda chora Eu comparo a minha vida com um triste canarinho Que cantando vive preso, retirado do seu ninho Assim eu vivo morena, sem amor e sem carinho Me lembro daquele tempo que tão alegre eu vivia Tocando a minha viola de tristeza eu não sofria Hoje tudo te mudou, vivo numa tirania A minha morada véia de uma porta e uma janela Eu fico horas inteira fechadinho dentro dela Você deixou por lembrança uma saia e duas chinelas Todo dia bem de tardinha debaixo de uma paineira Eu fico esperando triste meu sabia laranjeira Ele sempre me pergunta onde foi sua companheira Ela morreu coitadinha, eu fiquei triste a penar Foi pro céu comandorinha que deixou seu tapeirar Onde meu bem tá enterrado, meu coração também tá Eu lembro daquele tempo Obrigado.